A Mulher Eu Tinha, Porém, Outro Casa Com Ela, Eu Sou Pobre, Não Tenho Riqueza, É Tão Caro O Preço Do Amor, É Tão Grande A Minha Tristeza, Meus Carinhos Não Teve Valor. Mas Quem Tem Dinheiro, Eu Juro, Na Vida Tem O Que Quer, Pode Comprar O Futuro, O Amor De Uma Mulher Por Mulher Jamais Me Inluto, Mas Aceite Esta Verdade, Com Dinheiro Se Compra Tudo, Mas Não Compra Felicidade. Mas Quem Tem Dinheiro, Eu Juro, Na Vida Tem O Que Quer, Pode Comprar O Futuro, O Amor De Uma Mulher Por Mulher Jamais Me Inluto, Mas Aceite Esta Verdade, Com Dinheiro Se Compra Tudo, Mas Não Compra Felicidade. Aguовал Tchau, 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 Tchau.